Essas três lições que eu aprendi no estágio de caçador vão te ajudar muito a mandar bem nos estudos hoje. Então presta bastante atenção no que eu vou te falar. Pra você que não sabe, o caçador é o nome que se dá pro sniper militar. Aquele militar que é habilitado a acertar um alvo a longa distância, material ou pessoal, e incapacitar ele dentro de um cenário de guerra, de combate. E esse estágio é feito no exército por oficiais e sargentos, e obviamente ele exige uma habilidade de tiro muito maior do que o normal. Então você precisa treinar pra fazer esse estágio, tendo em vista que tem um teste de entrada difícil, e dentro do estágio as provas também são difíceis, são todas eliminatórias, e exigem uma média bem alta do militar pra ele se manter. E dentre as habilidades que obviamente são muito cobradas pro caçador, estão o quê? A capacidade de entrar em foco e não ser distraído, ou atrapalhado pelo nervosismo, pelo desconforto ou pela pressão externa que acontece. Muitas vezes, inclusive, essa pressão externa é trazida pelos próprios instrutores, pra treinar o militar. Além de todo aquele desconforto que já existe com a roupa guílica quente, e o terreno onde a gente fazia aquelas atividades. Em uma das provas que se chama tiro em distâncias desconhecidas, o objetivo era qual? Atingir várias placas de metal que estavam a várias distâncias diferentes. O instrutor então chamava cada um daqueles alvos pela sua indicação, a gente tinha que encontrar o alvo pelo binóculo, fazer as aferições necessárias, e aí sim realizar o disparo. E aí pra isso a gente tinha um tempo, então você não podia ficar o dia inteiro lá pra fazer isso, você tinha que cumprir dentro desse tempo. E se você perdesse, adivinha? Você perdia o alvo e óbvio que a sua nota era muito prejudicada. E caso você errasse o primeiro tiro, o instrutor pegava um alto-falante e começava uma contagem regressiva de 10 até 0, pra que você fizesse as correções junto com o seu observador e realizasse o segundo disparo, agora já valendo metade da nota. E aí aqui vem o primeiro aprendizado. O nosso foco tava em quê? Em acertar um alvo por vez. Toda a nossa energia, toda a nossa concentração, nosso empenho, ele tava direcionado pra acertar aquele alvo específico. Embora a gente soubesse, obviamente, que haviam vários outros alvos pra serem abatidos, a gente não pensava neles. Todo o foco tava naquele primeiro alvo. E aí nesse momento eu te pergunto, né? O quanto hoje você tem se preocupado com outros alvos, digamos assim, com outras coisas pra fazer, enquanto você ainda não cumpriu nem com aquilo que tá diante de você, aquilo que tá mais perto, mais próximo, aquele primeiro alvo. E se você se concentrasse 100%, se dedicasse 100% pra abater esse primeiro alvo que tá aí diante de você, pra aí sim começar a se preocupar com os outros. Outro aprendizado, ele diz respeito à capacidade de suportar o desconforto. Durante as provas, em especial a de caçada, que durava em média 4 horas, que era uma prova muito cansativa e estressante, a gente tinha que rastejar no terreno, às vezes por muitos metros, pra que o instrutor não visse a gente. E isso era realizado naquelas tardes bem quentes de resende, na época que lá é quente, é bem quente mesmo. E a gente ainda levava o saco de arraste, né? Que é uma bolsa que o caçador usa, onde a gente leva todos os nossos materiais. E a gente arrastava com fuzil, com saco de arraste, com a roupa guilha. E nisso a gente passava em cima de formigueiro, né? Em cima de galho seco. E teve até uma vez que teve um ataque de abelha. Ainda assim, qual que era o nosso comportamento? Era simplesmente deixar passar. Era ficar o mais quieto possível, se mexer menos possível e ficar calado, né? Deixar aquele desconforto passar sem fazer muito estardalhaço. E o nosso objetivo era um, somente um. Era encontrar a viatura onde estavam os instrutores. Ocupar uma ótima PFT, que é uma posição final de tiro. Realizar os tiros de festim e identificar a letra. Era uma letra que o instrutor botava pra ver se você realmente estava, enfim, fazendo a pontaria e encontrando ele conforme a gente tinha que encontrar. E é o seguinte, ou a gente cumpria com esse objetivo, ou a gente ia ser desligado. Era simples assim, não tinha negociação, não tinha outra regra. A regra era essa. Se você não cumprir, sinto muito. Muitos foram desligados por conta disso. E aí que vem o nosso ponto hoje. No seu dia a dia, será que você tem resistido pouco ao desconforto? O quanto você tem sido paciente aí pra rastejar, né? Pra suportar o incômodo, né? Os desafios diários pra você cumprir com o teu objetivo. E agora, nosso último aprendizado, que é o seguinte. Confie nos fundamentos. Vou te explicar. Então, tudo no caçador é feito com base em fundamentos básicos. É a posição estável, é o controle da respiração, é o acionamento do gatilho. Então, do tiro mais simples ao mais complexo, que envolvia uma distância maior, vento, iluminação do alvo e outros aspectos, o que fazia a gente acertar o não-alvo seria o quê? Fazer o básico bem feito. E aí, por vezes, a gente tá aí na nossa vida procurando método, procurando atalho, procurando um caminho mais fácil, ou uma novidade incrível que vai resolver o nosso problema. E se você perceber, é o simples que resolve. E talvez você já tenha se visto travado, parado, à espera de uma informação incrível, de uma dica matadora. E eu entendo, todos nós já caímos nessa. Tá bom? Fica tranquilo. O que você precisa ter em mente é que o sucesso, praticamente, em qualquer atividade, ele depende daquilo que a gente já sabe. Muitas coisas a gente já sabe. É óbvio que a gente tá sempre aprendendo. Mas muita coisa você já sabe. O problema é que você não pratica. E é a repetição disso que você já sabe. Corrigindo o detalhe, né? Botando e somando diariamente um pouquinho a mais, é que vai fazer você ter resultado. O que não dá é você ficar parado, sem usar aquilo que você tem, sem usar os materiais que você possui, sem usar o conhecimento que você já tem, e ficar esperando aí uma solução mágica, matadora para as suas questões. E aí, eu quero saber dessas três lições, dessas três lições aqui, qual delas fez mais sentido para você? Qual delas você mais precisa passar e exercitar hoje aí nos seus estudos? Comenta aqui se isso fez sentido. Me deixa saber se esse vídeo foi bom. Curte ele e manda aí para os seus camaradas que podem aprender junto da gente. Um forte abraço e a gente se vê. Um forte abraço e a gente se vê.